Oi, EkaFer, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, e hoje gente eu estou aqui no kickoff junto com a Manu Oi gente, tudo bem? E junto com o Lion, que é o João Oi gente, tudo bom? E hoje a gente veio gravar algumas partidinhas pra vocês, então bora lá Eu e o João são do mesmo time, gente Ah não, vai começar em 21 Achim, achim Dê essa bola, o Brasil vai ganhar Ah, eu sou dos Estados Unidos, vocês são do Brasil Oxi, menino, como você pegou a bola? Vem aqui, me dê Me dê, menino, me dê Isso, menino Você é dos Estados Unidos, a gente é do Brasil, a gente é brasileiro Sai, sai, menino Como é que pega a bola? Como é que pega a bola? Ah, não Vai, pega, pega, isso Ah, jogou a bola Oxi, pegaram a bola Não, tá com goleiro Menino, pega Vai, 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 chuta, chuta Tá comigo Não, pera, não tá mais Mano, a bola Onde tá a bola? O menino não vai fazer gol Vai, menino Vai, menino Menino Goleiro, valeu Meu Deus Ai, misericórdia Eu vou ficar esperando aqui Peguei, peguei Não, eu vou ficar esperando aqui Não, eu juro Mano, quem faz? Vai, menino Esse menino é hacker, só pode Assim Misericórdia Como o menino fez Uhul Vou ficar, tipo, uhul Eu feliz da vida, né? Como sempre Eu tenho pegado a bola E olha, gente Eu queria pedir pra vocês já deixarem o seu like aí no final do vídeo Oxi, no final do vídeo Que legal Deixar o seu like aí no vídeo E também se inscrever no canal da Manu e do Lion Que vai estar passando aí na tela E também vou deixar na descrição Manu, você tá aí pra encontrar Menina Manu, não Manu, não Manu, não Manu, para, Manu, não Manu, não Vai, 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 João Pega Vai, pega Ah, eu consigo Ah, eu tô aqui Ah, eu tô aqui Não Menino Menino Uhul Corre, corre, corre Espera Oxi Descobriu como é que pega Tem que dar rasteira Ficar dando rasteira Com o vaso Yes Vai, Manu 4x1 Ai, que vergonha Vai, menino Vai, Alexandro Nos nomes dele é Alexandro, né Vai, menino O quê? Droga E o quê? Ai, cadê a bola Vai, miseria Cadê a bola Tá comigo Aqui não Manu Não, Manu O que você fez? Não Não sei como é que pega essa bola Sai, Lion Ah, não Menino A bola tá com a Manu Ah, não, Manu Manu é do outro lado Ai, inteligente É do outro lado Meu Deus Ela não tá vindo Meia cor da camisa Do goleiro, né Tá Mentira que a Manu fez Nossa Nossa, gente Tô triste Nossa, menino Vai, menino Vai, João Vai Tchau, obrigada Achei Não Fez Não Fez Uhul Vai Tutatatu Tá Anso Meu Deus Gente, eu vou ficar aqui Eu sempre fico aqui, ó De De Guarda Não, menino Fez Tutatatu Tutatutu Ganhando Ganhamos Estados Unidos Ganhamos A gente ganhou Olha o troféuzinho Que maravilhoso Vou lá pro dentro do mapa Chorada Enfim, gente Na hora que começar Uma outra partida Eu volto com vocês Gente, a Manu Me empurrou aqui, ó Ai, que maravilha Agora eu posso morrer Olha, eu tô vendo Eu tô vendo O próximo Vai ser nenhum estádio Eu tô vendo o mapa Que vai ser o próximo Por favor Faz um silêncio Aí, ó Não disse que era Num estádio Ah, não, mano Eu não sou Tiro de você Vai, vai, vai Tá com quem? Vai, Jean Tá com quem? Vai, 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 Cauã Cauã? Hã? 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 Ai, misericórdia Vai, Cauã Vai, ai, meu Deus Vai, Lion Vai, Lion Cadê você? Onde você tá? Quem sou eu? Menino Não Nossa, eu já entrei Cadê a boa? Ah, senhor Jesus Eu sou muito bom Eu sei Ai, misericórdia Fala comigo, né A bola, gente Não A bola tá com Não, menino E aí Death Beaver Opa, opa, opa Cadê a start? Vai, Jean Oxi Ah, não Ah, não Não, menino Olha só Agarra, goleiro Agarra, goleiro Pra mim, galera Vai, Jean Vai, Jean Não Vai, Jean Vai, Manu Vai, Jean Corre, Jean cadê onde tá nossa sou muito bom meu deus meu deus meu deus eu caí no chão não vale vai menino não manu não manu não vem não sei não meu deus cadê o negócio ai meu deus mas não nem tem nem quem vem sai daqui menino cuidar vai 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 lá eu vai lá eu não 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 menino calma eu vou guardar mais para mim não a bola é minha a gente viu eu passei na frente da bola mentira eu fiz menino mentiroso ai jogou a bola pro menino jogou a bola e ele jogou a bola para fora inteligente Pronto, tamo sem bola Ali Ali Vai, vai, vai Não Ah, meu Goliro infeliz A gente vai ter que pegar essa bola Vai, João, a gente consegue Ganhar da Manu Aê O goleiro derrubou, pelo menos uma vez Não, menino, sai, Manu, sai Vai, 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 vai Que isso? Meu Deus, meu computador Tá doido Vai, menino, vai, menino Vai, Lion De repente a bola Não Bola bugada, gente Sim, a bola Tava aqui com o menino De repente, rapaz, eu conto lá na boca do gol Não Não, menino Aê Ah, não 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 Joga Não Tem que usar um ótimo pela bola Vai, menino Vai, menino Vai, menino Vai, garoto Assim Na câmera a gente tá com Eu vou ir bem Bota aqui Bota aqui Não esqueci de você, não Bota aqui Manu, tudo bom Manu, parada aí Vai, menino Isso Vai, menino Porra Vai, menino Passei pro menino Vai, menino Terminou Acabou Enfim Aê, nós dissemos Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu tava forçando pro Brasil Brasil Deixa seu like Se inscreve no canal do Do João E da Manu Ok Que tá na descrição É, exatamente Então é isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau, gente Mas olha, gente Eu tô aqui, ó Eu tô flutuando Eu tô voando Eu subi aqui, gente Sei lá como Tchau, gente Tchau Tchau